Muito bom dia! Uma equipe da Base Operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde de ontem, no dia 24, duas cargas de contrabando e descaminho. A primeira abordagem ocorreu próxima da 1h da tarde, quando os PMs realizavam a fiscalização na MS-164 e abordaram um veículo Fiat Uno, de placa de Anastácio. O veículo era conduzido por um homem de 45 anos e, durante a vistoria veicular, foram encontradas diversas caixas de cigarros, pneus de origem estrangeira, sem a documentação legal de importação. A segunda abordagem ocorreu próximo das 3h da tarde, durante a fiscalização na mesma rodovia. Os militares abordaram um veículo Celta com a placa de Campo Grande, conduzido por um homem de 32 anos. Os PMs vistoriaram o automóvel e encontraram mercadoria de origem estrangeira também, sem a documentação legal de importação. Dentre as mercadorias que foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal de Dourados, estavam pneus, cigarros e até bebidas, além de outras mercadorias. O prejuízo do crime foi estimado em 54.950 reais. É com vocês!